Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do quinto andar, e hoje vou mostrar esse apartamento no Paris, na zona leste, bem pertinho do centro de São Paulo. Então, começando aqui pela sala, esse imóvel tem duas salas, então aqui é a sala número 1, que pode ser uma sala de jantar, aqui a vista, aqui nós temos o banheiro, aqui nós temos um dormitório, no final do corredor a sala de estar, imóvel muito bem iluminado, janelas bem grandes, aqui a vista da sala de estar, e agora vamos em direção à cozinha. Então, passando aqui novamente pela sala, antes da cozinha nós temos mais um dormitório, cozinha já com os armários, e após a cozinha nós temos a área de serviço. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, para mais informações, entre no site do Quinto André.